É... esse negócio aí que os caras falaram aí de apagão, não sei Apagão do que? É bagaça aí de futebol? É de futebol, né? Só pode ser de futebol Bom, é... Após o segundo gol do Palmeiras, eu tentei, desde aquele momento Entender o que se passou na cabeça do Vitor para escalar o time para o Clássico E, pô, isso aí faz tempo, né? Desde os 18 do primeiro tempo até agora, velho Até agora eu não consegui entender Até agora eu não consigo falar para vocês algo concreto Até porque eu não estou na cabeça do Vitor, né? Só ele sabe, né? Mas assim... Foi três Vocês sabem que eu não passo pano aqui, velho Era para ser uma meia dúzia Era para ser uma meia dúzia Ontem participei de uma live bastante especial no canal Manto 12, né? Com a Thaís, com a Lilian Palmeirense, lá o Tadeu, né? Do canal Deixa o Palmeirense Falar O Mateuzeira Palmeirense também A gente até fez um bate-bola Um 11 contra 11 lá, né? Da escalação Pô, mas no Corinthians tinha Renato Tinha o William, tinha a Fagner Pô, não o time que o Vitor levou a campo hoje Recheado de meninos, cara Donnelli O caso estava gripado Mas, pô, o Ivan, velho Ah, mas o Ivan, sei lá, falhou Não Mas, pô, daí, velho O cara tem mais experiência que o Donnelli Mas, beleza Rafael Ramos Pô, o Fagner estava cumprindo suspensão Dava para ter jogado Mas, beleza, vai João Vitor e Raul Gustavo É bom esse negócio do Raul Gustavo aí Já vou começar a falar agora Eu ia falar depois Mas, vamos começar agora já Porque não tem script aqui Tem uma rapaziada que se emociona muito Nos comentários E não é de hoje Eu vejo muita gente Não, o Raul Gustavo tem que ser titular no lugar do Gil O Raul Gustavo tem que ser titular no lugar do Gil Porque o Gil não sei o que Porque o Gil já foi Não é passando pano para o Gil Até porque o Gil não é mais aquele Gil Eu consigo enxergar isso Mas, eu prefiro A lentidão do Gil Do que a afobação do Raul Gustavo Creio que vai ser um puta de um zagueiro no futuro Se for lapidada essa questão de afobação Essa questão psicológica do Raul Gustavo Eu não estou falando só por conta do jogo de hoje Eu vou ir falando isso do Raul Gustavo Há muito tempo atrás Se você já é inscrito no canal Você sabe disso Boto muita fé nesse menino Muito forte Alto, rápido Mas é para o futuro Ainda não está pronto Ainda é reserva do Gil Por mais que o Gil Não seja aquele Gil do auge O Gil ainda consegue Ser mais seguro Que o Raul Gustavo Raul Gustavo E João Vitor ali Com o pitom É kamikaze Ali é roleta russa Estou jogando muito com o Red Dead Ali vocês sabem É roleta Vocês sabem Procura aí na internet Que eu não vou falar isso Para não desmonetizar o vídeo E Donnelli no gol Ou seja Quatro meninos da base E não é meninos Igual o Fajner Igual o Maicon Que já tem uma bagagem São meninos Informação Os caras cru ainda Daí você vai pegar o Palmeiras Campeão de tudo Mando de campo dos caras Por mais que não seja no Allianz E coloca um monte de moleque Para jogar No ataque Montuan Meio do Queiroz Só tinha menino da base Por isso que eu não consigo entender A estratégia do Vitor Vamos tentar Eu sei que muita gente Deve estar digitando E pode continuar Digita aí Comenta para dar engajamento Deixa o dedo no like E rapaziada Eu esqueci de pôr o clube De fala dos membros Mas na edição Eu vou pôr no começo Os membros Os caras é monstro Então vamos lá Vamos continuar o raciocínio Terça-feira Jogo contra o Boca Se você pegar Agora eu estou falando por mim Se eu pego a tabela Do Campeonato Brasileiro Palmeiras Mando de campo Do Palmeiras Cara Sem hipocrisia Muito difícil pontuar Se você consegue um empate Pô Maravilhoso Se você consegue vitória Ainda nossa Perfeito Mas se você pegar a tabela Palmeiras Mando de campo do Palmeiras É uma derrota Assim ok Não estou falando derrota Estou falando o que aconteceu hoje Esse estupro aí Estou falando derrota 1x0 2x1 Então são pontos Aceitáveis de perder Diferente do Havaí em casa Você conta com 3 pontos Mas o Palmeiras No Allianz No mando de campo dos caras São pontos Que é Dá pra entender Você perder É absolutamente normal Por tudo que o Palmeiras É Vai conquistando Nos últimos anos Então Essa pode ser uma O Victor Ah Vou pegar o Palmeiras Pô Vou fazer o seguinte Eu vou poupar Vou pôr uma molecada Pra tirar a pressão E de repente Eu coloco os titulares Estoura o Willian Estoura o Renato Ou de repente Com os titulares A gente toma uma sapecada Que aconteceu hoje Os caras vão com a moral Lá pra baixo Pra encarar o Boca Pode ser uma Furada Sim Sei lá Por isso que eu falo Não dá pra entender Ou você coloca Mas tem aquela coisa Tomou sapecada Do mesmo jeito Claro O peso é diferente Pelo menos na minha visão Você coloca um monte de menino E perde do jeito que perdeu É diferente de você perder Com os titulares Sem dúvida Sem dúvida Tem o peso De ser o rival E etc Mas assim É um peso diferente Acho que vocês concordam Comigo nessa fita Mas rapaziada Se chega contra o Boca E não vence E não é nem empate Tem que vencer o Boca Se não vence o Boca Aí o bagulho Desanda de vez Porque já tem a derrota Pro rival Não foi a sapecada Que tomou hoje E perde pro Boca Aí o bagulho Vai azedar de vez Você entendeu? Então será que seria o caso De poupar? Por isso que é muito difícil São várias possibilidades Que pode ter acontecido Na cabeça do Vitor Se eu coloco os titulares E tomo essa sapecada Do mesmo jeito Daí ia ser até pior Se eu tomo essa sapecada Com os titulares hoje Se eu não venho Com o Boca Na terça Aí o bagulho Aí desanda de coisa Não sei se tem diferença Desandar Vocês estão entendendo? Eu já me embaralhei tudo Porque repito Desde o segundo gol Do Palmeiras Eu estou tentando entender A escalação do Vitor Não que os titulares Fossem vencer o Palmeiras Mas a chance Era muito maior Era muito maior Que esse monte de menino São meninos Desinformação Entendeu, cara? O Piton ali Pô Eu fiquei pensando Ainda no primeiro tempo Eu falei Meu, que sorte Que o Dudu Ainda tá Tá off, né, velho? Sorte que o Dudu Tá offline, velho Porque se o Dudu Ligar, zeda E o segundo tempo O Dudu ligou Novamente o Piton Tomou baile do Dudu E pra compensar Ele vai lá E dá duas Botinadas no Dudu Vai adiantar Alguma coisa, velho? Aí que o cara Vai mais pra cima dele Vai passar mais vergonha Ainda Você entendeu? Depois o Piton Colocou os titulares Claramente William Renato Os caras entraram Pra não correr, né, velho? Os caras entraram Pô, já tá 3x0 Vou fazer o que aqui? Vou dar um migué aqui Porque o que pega É na terça Porque se terça Eu não ganhar Aí azeda É a nona vez Eu vou falar mais umas 5 vezes Que vai azedar Porque vai Se não ganhar Do boca Vai, vai dar merda E eu vou ter que vir aqui Descer a mamona Agora com certeza Absoluta Tem muita gente Que vai descer o pau No Vitor Pereira E com razão E com razão Mas pedir a saída dele? Não São Carlos Vou dar um exemplo aqui Vamos voltar um pouquinho Um passado Bem mais sombrio Com o Silvinho Se eu não me engano Foi o primeiro Segundo jogo do Silvinho Que foi encarar O Atlético Goianiense Lá em Goiás Lá em Goiânia Precisando vencer E o Silvinho Colocou a campo Gabriel como armador O Rony E o outro volante Se eu não me engano Era o Ramiro Ou era o Xavier Eu não lembro Qual era o terceiro volante Eu sei que ele entrou Com 3 volantes E o Gabriel para mal time O Corinthians Precisando reverter O placar Em um jogo decisivo Um campeonato Que pagava muito bem Que é a Copa do Brasil Então aí Você vê que o cara Realmente ele É burro né O Silvinho É um Né Não dá pra falar aqui Agora hoje Como eu disse Tem um leque De possibilidades Pro Vitor Ter colocado um time Muito alternativo Recheado de garotos Só ele pode Chegar Não É por conta disso É por conta daquilo Muito provavelmente Deve sim ser Por conta do De poupar os jogadores Entre aspas Pro jogo contra o Boca Então dá pra entender No caso do Silvinho Não dá pra entender Nada do que o Silvinho fazia No Vitor Do Vitor Dá pra entender Eu colocaria os titulares Mas assim Vamos lá Dá pra entender o planejamento Não é fora Vitor Tô fechado com o Vitor Você entendeu? Mas assim A gente também não pode Ah Vitor Amém Vitor Amém Vitor Mas não é assim também Olha o que aconteceu hoje E também Não só por conta do técnico Se coloca a molecada Você pode também Tem muita gente Que deve estar pensando Digitando aí Mas os caras Também estão no Corinthians E vai pegar o Palmeiras Vai paçocar E vai ficar até quando Também Passando pano Até esse lado Até esse lado também O time do Corinthians Não jogou absolutamente nada E todos os jogadores Foram mal Todos Todos Os meninos Os mais velhos Junior Moraes Também não ganha Uma no corpo Ali também Roger Guedes Tentou algum lance Outro também Não teve muito sucesso Mantua pisando na bola O Paulinho Paulinho Dá dó Calor do cão Paulinho dá dó Paulinho aposentado No meio de campo Com Danilo Zé Rafael Zé Rafael Colocou os caras no bolso E o Piqueires Que que o Piqueires Pelo amor de Deus O calçom do Piqueires Tá pesando 320 quilos Ele colocou uns 4 No bolso Aí dá dó Você entendeu Estamos falando do Piqueires Que nem essas Bassabrastemp Toda Imagina ser um cara Melhor Por exemplo O Vinha Ser um cara um pouquinho melhor Você entendeu Aí é duro Também não dá pra vir aqui Também amém 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 Os caras meteram Uma sapecada Repita Era pra ser 6 Eu já ia falar Que terça ia azedar Se perder Vai mesmo De novo Vou falar Vai perder Vai azedar Você entendeu Agora também podemos Debater Eu também vou desligar Também Pra não ficar muito longo Que ninguém vai assistir Também isso aqui Não Muito provavelmente Esse vídeo vai bombar Porque o Palmeiras No canal Tá bem Bomba Os caras aí Pelo menos o Pire Não tá ganhando dinheiro Com os caras Pelo menos isso Porque é demais Essa é a verdade Vai aparecer o Tadeu Também enchendo o saco Ele vai pôr no canal dele A react do Perinão Também Esse Tadeu Tomar banho Também Eu sei Tadeu Um abraço pra você Fica esperto Com os caras no chat É Tadeu Fica esperto Que os caras Vai pegar o sim Rapaziada Não tem muito o que falar Corinthians não deu um chute No gol Palmeiras Não tem o que falar Não tem Se você não assistiu Se você corinthiano assistiu Nem assista Foi um Meu Foi um massacre Foi um massacre Da Serra Elétrica Foi um bagulho Assim Filme de terror Essa é a verdade Não tem Não tem Não vai escapar Um do hoje Ah Eu tô cansado O Manchester perdeu De manhã Também Que não joga Bosta nenhuma Também Vem o Corinthians A noite Um monte de moleque Tricento Não tem pra onde escapar Acho que eu vou chegar Numa fase Aqui no canal Eu não vou mais fazer Nem pós-jogo do Manchester Nem do Corinthians Não vou fazer mais Porque Apesar que são Os pós-jogos Que mais bombam São os vídeos Que mais bombam No canal São os dois Tem que continuar O canal tá crescendo Por causa disso Ó Eu vou desligar Esse vídeo lembrou muito Sabe o que lembrou muito Esse vídeo aqui Lá no começo do canal Segundo vídeo do canal Palmeiras 4x0 No Corinthians Não foi pós-jogo Igual agora Mas eu fiz no dia seguinte Mas lembrou muito Aquele vídeo Tanto na surra Quanto propriamente No vídeo Ó Tchau 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 Tchau, tchau.